11 horas e 58 minutos, o negócio tá empolvoroso aqui, gente, tá? Só pra avisar pra você. O Emerson foi pra onde hoje? Na minha casa agora? Pra onde foi, Emerson? Foi lá pro Nova Cidade fazer aquela festa lá no Nova Cidade? Vamos saber como é que é o nosso Na Minha Casa Agora, com o Emerson Santos, lá no Nova Cidade. Emerson! Eu já estou aqui na rua Cisjordânia, aqui no Nova Cidade, porque eu quero saber, já tem uma telespectadora ali, eu quero saber, é claro, que horas começa o programa da comunidade. E aí, tudo bem com o senhor? Olha aí o senhor ali, tá sentado, olha aí o Sensacional ali, ó, mostra o Sensacional. Sensacional tá na área e o Rude Wallen, né? Cadê a foto do Rude aí, gente? Cadê? Ele é o crush de muita gente. Tudo bem? Tudo ótimo. Qual é o seu nome? Lica. Lica, e o nome deles? Otávio e o Arthur. Otávio e o Arthur, olha aí, ó. O que que é ali, aquela área ali? É o Corredor da Casa. Ah, o Corredor da Casa, deixa eu dar uma olhadinha aqui nesse corredor. Tem cachorro não, né? Tem não, né? Ah, tem aqui uma pia, né? Aí o fogão. Pode por aqui também? Então pronto, vou por aqui. Aí tem aqui as panelas, aí o fogãozinho. Sempre no forno tem um bolo, não tem não aqui, né? Claro, não tem não. Hoje não tem, né? Aí uma panelinha aqui também pra lavar, que já comeram o arroz. O arroz foi escorrido ou frito? É frito. Frito, né? Tá certo. Vamos aqui, vamos aqui, vamos entrar aqui. Aí tem mais aqui, um terreno aqui. Rapaz, pense, pense num... Como é o nome disso aqui, gente? Como é o nome disso aqui? Hã? Como é o nome disso aqui? É o tanque. É o tanque. Eu usava como piscina, viu? É, na minha casa eu usava isso aqui como uma piscina, viu? E aí, vamos levantar aqui, Rude? Levanta aí, Rude. Alô, Rude. Qual o teu nome? Flávio. Flávio, Flávio, você mora há quanto tempo aqui no bairro? Uns 10, 10, 11 anos. 11 anos, casado há quanto tempo? Solteiro. Ah, é solteiro? Ah, é teu irmão? Minha irmã. Rapaz, eu me olhei, eu pensei que fosse... Olha, tá solteiro e tá na pista? Na pista. Olha aqui, ó, solteiro na pista aí, ó, né? Vamos pra jogo aí, Fê. Então pronto, vamos aqui. Eu pensei que fosse o marido, a esposa, os filhos, família reunida, essas coisas todas, né? Deixa eu entrar aqui na sua casa aqui, aqui é o quê? Olha, vai ter festa aqui, né? Não. O que que é isso? É um centro de mesa que eu faço. Ah, e tem bombom? Já tem bombom? Tem não? Ah, rapaz, aquele centro que vem bombom, vem brigadeiro, vem umas coisinhas assim, né? Tá certo. Então vou procurar aqui, vou ver aqui a casa, quem... De quarto. De quarto de quem? De velho das crianças. Olha, e é geladinho, né? Olha o quarto geladinho, ligar a luz aqui. Cadê? Liga a luz. Cortaram não, né? Pronto, aí a luz. Olha aí a rede. Rede é coisa boa, né? Ô, coisa maravilhosa é rede, esse friozinho, né? Ô, meu Deus do céu. Agora vamos aqui. Tá com medo ele? Vamos aqui. Olha só, pipoca, açúcar, arroz, aí café, café é bom. Cadê o coador pra fazer esse café? Tem aí, né? Tá, e aqui nós temos o quê? Na geladeira nós temos água, ovos, se a panela aqui, o que que tem? Deixa eu ver aqui. O que que tem aqui? Ah, tem feijão, né? Um feijãozinho, ovos fritos, cozidos. O que que é isso aqui? Queijo ralado. Queijo ralado, aí tem umas verdurinhas, aí tem um suco do menino, aí tem... O que que é isso aqui? Suco de quê? Suco de uva. Suco de uva? Cadê um copo? Eu vou provar esse suco de uva aqui. Vou provar esse suco de uva aqui, eu tô aqui. Tem pão manual, gente? Aquele amassado no pé? Tem não, né? Aquele é bom, viu? Com suco. Coloca... Esse suco é de que suco, é? É de pacotinho? É de pacotinho, de pacotinho. E aí o congelador aqui. Olha, gente, deixa eu provar esse suco aqui. Ah, e tem os biscoitos! Olha os biscoitinhos! Ah, suco com biscoito! Esse aqui é de maracujá, esse aqui é de que que é? Com poaçu, né? Leite? Leite, maracujá. Ah, tá. Maracujá, maracujá, maracujá. Eu quero o de maracujá. Pronto, eu vou levar todo isso aqui pra mim, esse pote aqui. Eu vou levar pra pessoa da TV. É o seguinte, gente, deixa eu tomar esse suco, ver se esse suco tá bom, viu? Tu tem quantos filhos? Dois. Não é casado? Não. Tá na pista também? Não, também não tá na pista, não. Ah, não? Mas o teu irmão tá, viu? É, ele tá, né? É, rapaz. Vamos colocar a maracujá na TV, encontre o seu amor, viu? Encontre o seu amor. Aí o homem aí, ó. Quantos anos? Trinta e sete. Solteiro? Solteiro. A procura? A procura. Qual o perfil ideal? Rapaz, não tem onda não. Tem que ser mulher, tem que ser carinhosa. O resto... Eu entendi. De coca, já era. Já era. Ah, meu Deus, eu tô demais, eu tô demais hoje. Gente, é o seguinte, tem mais quarto aí? Tem, né? É o seguinte, valendo... Cadê? Olha que maravilha. Olha aí, ó. Um oferecimento do café da Naísa, café regional Naísa. Lá você vai encontrar as delícias. O sensacional tá segurando essa cesta maravilhosa. É uma tapioca, é tucumã. Sabe aquele bolo de macaxeira deliciosíssimo? Você só encontra lá no café regional da Naísa, que é um oferecimento da cesta na minha casa agora. Valendo essa cesta, pra vocês tomarem aquela merenda. Merendar aquele cafezinho da tarde ou da manhã. E é o seguinte, que horas começa o programa da... O programa da comunidade. O programa agora? 10h45. 10h05? 10h50. Pronto. 10h... 10h50. Pronto. É porque a Marcela quer te dar mais cinco minutos aí. É, com certeza. Era bom começar a 10h, né? Lógico. O dia todo seria bom. Então vem pra cá. É o seguinte. Aqui é o Pátio. É o seguinte, gente. Ganhou! Cadê a sensacional? Sensacional a Raquel filar um negocinho daí. É, dona. Sensacional tá na área. Obrigado, viu? Muito gostoso. Aí tem um suquinho, aí tem um cafezinho, aí tem um cuscuz, aí tem um pão com queijo tucumã, tem essa tapioca aqui com queijo tucumã, tem um chocolate aí, tem suco. Só delícias, viu? Uma delícia. Pra você comer pensando na gente. Obrigado pela audiência, viu? Eu que agradeço. Quer mandar beijo pra quem? Quer mandar beijo? Quem manda beijo? Pra meu filho, que tá comendo dele, né? O Flávio Neto. Uhum. E pras amizades aí, né? Tá certo! É, né? Então tá bom pros vizinhos, né? Os vizinhos, né? Os vizinhos. Gente, eu vou ficando por aqui no quadro, na minha casa. Agora, muito obrigado pela participação de vocês. Isso é uma forma de um carinho que nós temos com o nosso telespectador, que são vocês que fazem a audiência do programa da comunidade. Obrigado, viu? Obrigado. Márcia, volto contigo nos estúdios, porque olha só o que vai ter pra mim aqui, ó. Agora, ó. Vai ter biscoitinho, biscoitinho com suco. Tá pensando o quê? Eu sou desse. Volto contigo no estúdio, Márcia! Oi, viu, Emerson? Come toda a comida das pessoas. Come, come. Acaba o rancho das pessoas. Doze horas e cinco minutos. Enquanto o Emerson tá acabando o rancho do pessoal lá do Nova Cidade, eu vou te trazer uma dica. Você que tá ligado com a gente, presta atenção. Vem cá comigo. Vamos lá se organizar, porque ninguém vai passar o fim de ano, gordinho. Não dá pra perder muito peso ainda até dezembro. Eu quero falar com você que quer passar as festas de fim de ano com aquele corpinho incrível. Tem gente que pra emagrecer faz a cirurgia de redução do estômago ou faz dietas malucas que só prejudicam a saúde. Isso é loucura. Ficar mais linda e com mais saúde exige cuidados. E o melhor mesmo pra sua saúde e pra sua beleza é tomar body caps. Com kit body caps você pode emagrecer de forma saudável, ficar em forma e ainda ter alguns prazeres à mesa. Tudo isso sem sacrifícios absurdos ou sem colocar a sua vida em risco. O body caps é um composto natural que em contato com a água forma uma massa similar a essa aqui. Deixa eu mostrar pra você. Esse aqui é body caps dentro das cápsulas. Tá vendo? É um complexo de fibras. E aí em contato com a água, esse complexo de fibras vira uma gelatina, uma massa dentro do seu estômago que ocupa espaço dentro do seu estômago. Tá vendo? Tirando a sua fome. Vai tirar a sua fome. E aí você emagrece sem ficar com aquela ansiedade, sem ficar com aquela fome. Sem passar fome. Aí fica fácil, não é não? São só duas cápsulas, 30 minutos antes de cada refeição, com 400 ml de água. Pra que você tenha a mesma sensação de saciedade. Comendo menos e emagrecendo dia após dia. Pega o seu cartão de crédito e ligue pra 0800 5800 0282. Você adquire agora o seu kit body caps que vai te ajudar a emagrecer de 4 a 5 quilos por mês. Acreditem. 4 a 5 quilos por mês. Além das cápsulas, você leva um chá queimador de calorias energizantes para o dia e um chá relaxante para uma melhor noite de sono. Milhares de pessoas já estão emagrecendo com body caps e você também pode. Mas atenção, o body caps está com uma promoção incrível. Para o que você está fazendo e ouve aqui. São 200 reais de desconto para pagamento no cartão. 200 reais de desconto. Acredite, você vai perder essa? Claro que não. Pega o seu cartão de crédito e ligue agora pro número que está aí na sua tela. Body caps. Faz bem viver bem. 12 horas e 7 minutos. Você que está indo ao lado acompanhando as notícias aqui do nosso programa da comunidade. Vamos fazer informações sobre a mulher que decapitou o filho de um ano e quatro meses. Segundo informações, ela confessou em depoimento que disse ter visto um dragão do mal no menino. E por isso precisava dar fim à criança. 12 horas e 7 minutos, ela foi presa no fim de semana. Vamos ver. Dominga Josiane Andrade Carvalho, de 40 anos, estava lendo a Bíblia quando foi presa pela polícia em uma feira do bairro São José. A mulher é suspeita de matar e decapitar o próprio filho. Uma criança de um ano e quatro meses no Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Em depoimento à polícia, Dominga Josiane confessa o crime. Ela diz que o filho seria um dragão do mal e por esse motivo teria que se livrar da criança. Ela foi presa em flagrante porque nenhum documento que comprove o transtorno mental foi apresentado à polícia. Não resta nenhuma dúvida não que foi praticado por ela. Só que ela está em surto, né? Mas ela confessou o feito. A mulher afirma que não lembra detalhes do crime. Foi a avó paterna do garoto que encontrou o corpo dele dentro de sacos plásticos na tarde de ontem. Uma vizinha da mulher disse que Domingas estava três meses sem tomar os remédios e que ela já vinha apresentando transtornos mentais desde a gravidez. É importante destacar que isso não é algo a ser constatado de imediato. Os médicos psiquiátricos que são especialistas no assunto, eles podem dar mais detalhes. A lei, ela determina um prazo de até 45 dias para que isso seja determinado. E eu creio que até lá o inquérito já tenha sido concluído e encaminhado para a justiça. A mulher tinha duas filhas que devem ficar sob cuidados do pai. Ela foi autuada por homicídio qualificado e encaminhada para uma audiência de custódia no Fórum Enoque Reis, onde o juiz plantonista vai confirmar a regularidade da prisão. Olha, três meses sem remédio. A gente fica aqui, obviamente, numa... Se questionando, né? Sabe que tem doenças mentais que são realmente muito graves e que fazem com que a pessoa crie dentro dela um monstro e veja nos outros o monstro que ela criou para si. Veja realidades que não condizem com a verdade. Ela acredita naquela realidade e a esquizofrenia é isso. Você vê vulto, você vê pessoas, você vê uma situação que você... Que realmente não é real, mas que na sua cabeça é a mais perfeita realidade. Ela estava três meses sem remédio. Não sei se alguém me falou hoje na redação, não sei se foi a May mesmo que me disse, logo cedo, antes dela sair para ir para a batalha, que parece que ela não estava pegando remédio na Secretaria de Saúde. Ela estava três meses sem tomar o remédio, porque, se eu não me engano, não tinha o remédio. Não sei se é essa informação, mas, enfim, três meses sem tomar o remédio. O doente mental hoje passa por um problema muito sério no nosso estado, no Brasil inteiro, por causa do comportamento que se tem hoje com o doente mental. O doente mental hoje não fica internado, ele tem que viver em sociedade, tentar, na medida do possível, se socializar e tomar os seus remédios. Então, esse é um caso que não tinha como internar. Se ela não está em surto, não está quebrando tudo, batendo tudo, ela não tinha como se identificar ali, uma necessidade de internação. Mas a família precisava estar atenta ao comportamento dela. Veja você que a vizinha disse que ela já estava apresentando um comportamento diferente do normal na época da gravidez. E como se não bastasse a esquizofrenia que ela tem, a doença que ela tem, o estado gravídico, a gestação já altera todos os hormônios da mulher, por isso que muita mulher tem depressão pós-parto, porque está ali com todos os ânimos alterados, todo o estado, os hormônios alterados. Então, o estado dela puerperal, que é o estado de nascimento, quando a criança nasce, que pode se estender por até um ano, é importante que se diga isso, a criança já tinha um ano e pouco, mas algumas pessoas dizem, não, é só nos primeiros meses. Não, o estado, aquele estado em que a mulher fica com depressão pós-parto, ela pode se estender por mais tempo. Aliada à esquizofrenia dela e aliada à falta do remédio, fez com que essa mulher cometesse essa loucura. Ela é culpada disso? Obviamente, ela vai passar por uma perícia médica para saber exatamente o grau dessa insanidade dela. Mas, se ela realmente for doente, ainda sob o efeito do estado puerperal, que é a depressão pós-parto, que pode se estender por mais tempo do que aqueles primeiros meses da criança, tudo isso pode ter desencadeado por essa tragédia. A família precisava ter atentado para isso, precisava ter visto, pedido socorro, ido no CAPS, ido no centro psiquiátrico Eduardo Ribeiro, que apesar de estar desativado, ainda tem psiquiatras lá para tentar evitar uma tragédia como essa. Mas, enfim, a mulher agora está presa e o bebê de um ano e quatro meses morto. 12h12, um casal foi executado por quatro homens na noite dessa sexta-feira, na zona norte da cidade. Vamos ver. Luciano Tavares de Souza, de 20 anos, e a esposa dele, Leidiane Ribeiro Printes, de 28, foram mortos a tiros na comunidade Vale do Amanhecer, no bairro do Nova Cidade. De acordo com a polícia, o crime foi por volta das 10h30 da noite, aqui na rua Brilho do Sol. Um carro, modelo Siena Branco, estacionou aqui na frente, e tinham quatro homens. Eles entraram na casa, a porta estava aberta, e encontraram Leidiane na sala, onde efetuaram vários disparos contra ela. Luciano, com medo, correu para o quintal da casa e também foi atingido com pelo menos 13 tiros. O homem morreu na hora. Já a mulher, que foi atingida por pelo menos 10 disparos, ainda chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu. Testemunhas que não quiseram se identificar disseram que, no momento do crime, uma mulher com uma criança também estava na casa. Junto com o casal, ela foi poupada pelos criminosos. Depois dos disparos, o quarteto fugiu e ainda não foram identificados. A polícia investiga o crime. Tráfico de drogas não tem jeito. Infelizmente, o fim é ou vai para a cadeia ou vai morrer. E o importante é que a pessoa não entre nessa vida, porque depois que entra, não sei nem se tem jeito de sair. Não sei nem se tem jeito de sair. 12 horas e 14 minutos. Vocês se lembram que nós trouxemos na semana passada para você, entendeu? Outro lado, uma criança que foi alvejada nas costas enquanto estava num campo, um menino, um adolescente, desculpe, um pré-adolescente de 15 anos, que foi alvejado nas costas pela polícia militar, com policiais militares, num suposto tiroteio. Foi essa a alegação da polícia quando fez o boletim de ocorrência, dizendo que o menino, o rapazinho lá, tinha tirado contra os policiais e por isso ele foi alvejado nas costas. Segundo informações da perícia técnica, da perícia do Instituto Médico Legal, nas mãos do menino, de 15 anos, não havia pólvora, o que pode indicar que aquele menino não fez disparo com arma de fogo, segundo a alegação da polícia, por isso ele acabou sendo alvejado. Vamos acompanhar na reportagem, são 12 horas e 14 minutos. O resultado do exame residuográfico provou que o adolescente de 15 anos, morto durante uma abordagem policial, não estava armado, conforme PMs relataram em boletim de ocorrência. A doutora Mari Cleome e a doutora Midori conseguiram concluir os exames pela não existência de chumbo na mão da vítima. Com o resultado do exame pericial, essa tese acaba sendo desconstruída nesse primeiro momento, então isso dá uma conotação diferente à versão apresentada pelos policiais. Segundo a polícia, ainda é cedo para buscar culpados na ocorrência. Por hora, os militares foram afastados das funções operacionais. Já foram retirados das escalas de serviço e vão passar a responder somente expediente administrativo na unidade, lá no comando do policiamento metropolitano. Um outro ponto questionado pelas autoridades foi o armamento apresentado na delegacia. Se confirmado que houve a tentativa de deturpar a realidade da ocorrência, a ação poderá ser um agravante aos policiais envolvidos. Um dos primeiros itens com relação ao nosso estatuto é a maior verdade sobre todas as coisas. No momento que você falseia algo, você está de cara já complementando a sua defesa porque você falseou um depoimento em que nos regulamentos a gente não admite esse tipo de comportamento de faltar com a verdade. O inquérito policial instaurado no 5º DIP vai da sequência, deve ser tomada todas as providências que a lei penal exige e administrativamente a polícia militar com a corrigidoria do sistema de segurança abrirão uma sindicância para fazer as imputações administrativas aos envolvidos. Que situação! Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Falar a verdade exige coragem. Não é fácil dizer a verdade. Sobretudo quando essa verdade declara um erro que nós cometemos. A gente está falando de paz de família porque a gente agora não vai criminalizar a polícia militar até os policiais mas a gente está vendo uma situação que a gente abordou aqui Carlinhos inclusive gritou ali da câmera do meio dizendo tem que fazer o teste da pálvora na mão dele e eu na ocasião ainda disse mas aí se eles realmente fraudaram a cena eles colocam a arma na mão do menino e disparam com a arma na mão dele e aí vai ter pálvora na mão do menino e até isso mesmo que tivesse resquício de pálvora precisava ser analisado todo o contexto da situação para saber se aquela realidade realmente era a que estava apresentada mas para nossa surpresa a gente traz aqui que os peritos médicos legais já avaliaram as mãos do menino do adolescente e que realmente não havia pálvora produção está me dizendo alguma coisa? quanto tempo? em menos de 24 horas a produção está me chamando a atenção aqui que em menos de 24 horas a perícia fez o exame e trouxe o resultado né? como? geralmente demoram 30 dias mas também o clamor da situação nós tínhamos um adolescente de 15 anos baleado pelas costas baleado pelas costas e como o próprio pessoal que está ali na zona oeste diz se fosse realmente alguém envolvido com um crime que tivesse armado e atirando a população não toma as dores a população invadiu a delegacia quebrou a delegacia toda indignada com a situação e a mãe do menino estava ali desesperada então o que a gente vê infelizmente não sei sobre que circunstâncias que esses policiais estavam para poder fazerem uma besteira como essa que era justamente atirar como foi dito aí nesse primeiro momento segundo as primeiras investigações da polícia atirar nas costas de um menino e alegar que ele estava armado e que ele havia disparado e a perícia agora revela para a gente que não havia pólvora nas mãos dele o que significa que ele não disparou e essa arma pode ter sido ali implantada na cena do crime e os próprios policiais pegaram e levaram para a expiação Raimundo mas infelizmente ele acabou morrendo vamos lá vamos seguir vamos aguardar aí o resultado da sindicância para pôr a responsabilidade do funcionário do policial militar e ver o que enfim que vai levar esse inquérito policial e esse processo criminal dois homens foram perseguidos e assassinados no Tancredo Neves na Zona Leste um deles ex-presidiário foi identificado na hora pelo padrasto como Fabiano Jesus de Souza Alves de 21 anos e o outro Felipe Santana que foi reconhecido pela namorada o repórter Luiz Rodrigues traz para a gente aqui os detalhes Luiz é isso mesmo Márcia o crime aconteceu aqui na rua Jacanã por volta de 7 horas e 50 minutos da noite deste último domingo as vítimas Fabiano Jesus de Souza Alves de 21 anos e Felipe Santana que não teve a sua idade divulgada segundo informações este foi o último trajeto que eles fizeram eles estavam sendo perseguidos por dois criminosos em uma moto e quando se aproximaram aqui próximo a casa de um deles próximo aqui na frente desta vila eles foram cercados por estes dois criminosos que não tiveram pena e dispararam três tiros contra o Fabiano Jesus sendo que foram dois no peito e um na cabeça ele já usava a tornozeleira eletrônica e foi reconhecido pelo seu padrasto já o Felipe Santana recebeu oito tiros e uma pedrada foi reconhecido pela namorada que não soube identificar a idade dele eles foram mortos aqui neste local a polícia chegou aqui após a população ligar para o 190 e a 14ª se conchegou isolando a área o Fabiano Jesus já tinha um histórico de roubos aqui no local o Felipe Santana ainda não souberam identificar aí a ficha dele não se sabe ainda a motivação do crime nem quem possa ter cometido essa crueldade contra estes dois homens mas a polícia da delegacia especializada em homicídios e sequestros ainda vai investigar o caso nós voltamos com você Márcio obrigada Luiz mais um caso de acerto de contas pelo tráfico de drogas tem dúvida disso? tem dúvida Chicão? tem dúvida Chicão? não tem não né Chicão? não tem dúvida não 12 horas e 21 minutos achou não Gesiel achou não na mesa de áudio ok achou ok também pra quem é o beijo? quero mandar um beijo pro filho da André a nossa editora que tá fazendo aniversário hoje quero só ver se vai cair um pedaço de bolo na nossa horta na horta de Luiz não Luiz Rodrigues não vai comer bolo mas na minha horta pode cair Manu também não vai comer bolo 12 horas e 21 minutos Lucas Daniel 17 anos já ganhando beijinho é vou mandar beijo peixinho coração explode volta aqui é lá a editora lá a editora beijo meu Deus beijo peixinho coração explode vai pro intervalo minha gente vai pro intervalo daqui a pouco a gente volta nossa oi eu oi Tchau, tchau.